Para quem gosta de usar a motocicleta como meio de transporte, as concessionárias estão sempre apresentando novos lançamentos com os últimos modelos lançados no mundo. São máquinas cada vez mais sofisticadas, com alta tecnologia e que oferecem uma segurança cada vez maior para quem as pilota. Essa semana, dois novos modelos dos mais aguardados foram lançados no mercado local pela concessionária Moto Nanook. São os modelos Fan e Titan, ambas com 160 cilindradas de potência, e suprem perfeitamente os anseios de quem deseja obter uma moto de linha arrojada para qualquer tipo de atividade. E com um detalhe importante, hoje é bem mais fácil a aquisição dessas máquinas, pelas facilidades de pagamento que as empresas proporcionam. A Moto Nanook hoje está com planos na Fan SDI, com parcelas a partir de R$ 159,71. Na Titan, é X, que é com rodas de liga leve, ela tem parcelas a partir de R$ 183,44. São dois lindos lançamentos, agora com os novos motores de 160 cilindradas, novo painel, novo tanque, nova rabeta, nova pedaleira. Então a moto veio muito bonita para quem quiser fazer a troca da sua moto. Agora, a tecnologia está cada vez avançada em todo o planeta. Essas motos têm eminentemente tecnologia japonesa. No aspecto segurança, o que tem de diferenciado na atualidade? Veja bem, Carlão, no aspecto segurança, nós temos aí o próprio tanque, com as cavidades de pernas para o piloto. Os pneus, são os pneus mais largos, são os melhores que tem no mercado. Os motociclistas, e como você perguntou, frisou bem essa parte de segurança, essa moto veio com os freios extremamente eficientes para que o cliente ou piloto, né, que for pilotar essa moto, ele se sinta tranquilo ao fazer uma frenagem. Pessoal, eu estou aqui na moto Nanuki para convidar vocês para vir conhecer as novas 160, a Titan e a Fan 160, com parcelas que cabem no seu bolso, pessoal, ok? Hoje mesmo que a pessoa ganhe, suponhamos, um salário mínimo, as parcelas são tão reduzidas que é perfeitamente viável a compra dessa moto. Pessoal, qualquer pessoa pode vir aqui com parcela, você pode escolher a parcela que você possa pagar, ok, pessoal? Para quem foi ao lançamento dos novos modelos, a impressão foi a melhor possível. Agora eu lanço a Fan e a Titan. É bom para o trabalho e para o esporte, de final de semana, assim, com os amigos. Outra grande vantagem é a questão das parcelas que são bem reduzidas, mesmo quem ganha pouco hoje pode adquirir a sua moto, não é mesmo? Com certeza, nós recebemos um salário mínimo de 700 e pouco, podemos pagar 180, a parcela por mês.